E agora tem entrevista sobre um evento muito bacana que vai acontecer aqui em Brasília neste sábado. A gente recebe no nosso estúdio a Samanta Fabres e a Júlia Vivas. Meninas, boa tarde, sejam muito bem-vindas. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite, por nos aceitar aqui. Imagina, a gente que agradece. Olha, elas fazem parte da comunidade Slow Food Cerrado, que está organizando um evento chamado de Discoxepa para o sábado, que vai acontecer ali na 507 Sul, no Colabora Café. Meninas, eu vou pedir para vocês explicarem um pouco mais sobre o que é esse movimento Slow Food, para quem está nos acompanhando, mas antes, falem um pouquinho sobre esse evento. O que é que vai acontecer no sábado na Asa Sul? O que vocês estão preparando? Bom, a Discoxepa, ela é um evento que vai acontecer nesse mesmo dia, dia 27 de abril, em várias cidades do mundo. É um dia bem importante para o movimento Slow Food e é um dia, basicamente, contra o desperdício de alimentos. Então, nesse dia, a gente vai fazer um almoço, servir um almoço, oferecer, na verdade, não tem nenhuma taxa, é gratuito, e vai ser feito por chefes aqui de Brasília, com alimentos que seriam descartados, majoritariamente. Assim, a principal fonte do almoço vão ser alimentos que seriam descartados, e é para conscientizar e mostrar que, com alimentos que a gente, às vezes, julga por ser feio, por ter ali uma casca que não é tão legal, ou que já está com uma aparência meio estranha e tal, a gente descartaria, mas que dá para fazer refeições deliciosas com isso. E, além disso, ainda vão ter oficinas e atrações culturais também, vão ter três shows. Muito bom. Ô, Júlia, você tinha falado uma coisa interessante antes da gente entrar, vocês tinham falado, que é a questão de vocês trazerem esses chefes de cozinha para esse evento, justamente para provar que, com alguns desses alimentos que a gente costumeiramente desperdiça, dá para fazer coisas além de sopas, né? Então, pratos bonitos, apetitosos, porque a gente sabe que muitos de nós desperdiçamos muito, enquanto tem tanta gente por aí passando fome. Isso, exatamente. E a gente convidou três chefes, né? A Eliane Regis, o Eduardo Neto e a Priscila Ávila. A gente vai servir gratuitamente três pratos diferentes. E é um desafio para os chefes também, porque como são alimentos que seriam descartados, a gente não sabe quais são ainda. Só vamos saber na sexta-feira, quando a gente for lá na Seasa buscar esses alimentos. Então, é uma caixinha de surpresa. E além dos chefes mostrarem que dá para fazer coisas muito boas, estimula também a nossa criatividade, de conseguir olhar até para a nossa geladeira, ver o que está ali perdendo e pensar, olha, daqui eu consigo fazer um prato maravilhoso. Então, esse também é o intuito da Descoxepa, né? Os chefes mostrarem que a gente pode ser muito criativo na cozinha. Que legal. Esse almoço gratuito começa a ser servido a partir da uma da tarde, mas depois tem várias outras coisas, né? Vocês disseram que vai ter, a partir das 15 horas, algumas oficinas, depois vão ter alguns shows. Conta um pouco mais para a gente. Isso. As oficinas vão começar às 15 horas. Todas as oficinas vão ser no mesmo horário, então tem que escolher uma. E nesse mesmo horário também vai ter uma roda de conversa sobre plantas alimentícias não convencionais com a ASPANC, que é uma associação de plantas alimentícias não convencionais, conhecidas como PANC. Aí, além disso, as oficinas que vão ter vão ser de bordado, e aí essa oficina foi intitulada Bordando Cerrado, porque o objetivo vai ser aprender os pontos básicos do bordado a partir de um desenho que a Alice Sequef, que vai ser a instrutora dessa oficina, vai mostrar para o pessoal. Também vai ter o percurso sensorial, que é uma oficina para crianças. E aí o objetivo é mostrar para as crianças, assim, conhecer melhor, aguçar os sentidos, conhecer melhor os sabores, as texturas dos alimentos. Também vai ter uma oficina chamada Recriando Moda, que é para transformar acessórios que a gente não usa mais em outras coisas, né? Reinventar. E também vai ter uma conversa sobre tintura de tecidos, de forma natural. Então, com folhas do cerrado. E aí os shows, amiga, se você quiser contar. Isso, aí a gente convidou três artistas locais. O intuito do evento também é fortalecer a nossa cultura, né? De Brasília e a nossa comunidade. E aí nós vamos ter três shows, um em sequência do outro. Então, às 16 horas começa o primeiro show com a Assu, que ela canta música popular brasileira. Depois, logo em seguida, cinco horas, vai ter com o Felipe, Felipe Pessoa. Isso. E ele canta forró com uma mistura de folk. Ele também traz para a música dele alguns traços da música indígena brasileira. Que demais. E aí, às 18 horas... Não, às 19, desculpa. Às 19 horas vai ter o show com o Mano, que ele canta rock nacional e samba também. Muito bem. E para tudo isso é só chegar. Vocês me contaram que para as oficinas tem que fazer uma inscrição, até para vocês terem ali o controle de quantas pessoas vão participar. Como é que faz para se inscrever? As inscrições para as oficinas também são gratuitas. E elas podem ser feitas no nosso Instagram. Que é arroba esfimcerrado, com Y. Então, S-F-Y-N-C-R-A-D-O. Muito bem. Meninas, aproveitando aqui a presença de vocês, volta e meia, e a gente tem ouvido com um pouco mais de frequência falar sobre slow food, né? Que é um movimento, como vocês falaram, no comecinho mundial. Mas o que quer dizer, na prática, isso? Qual que é o objetivo de vocês enquanto movimento, enquanto parte de uma comunidade, especialmente aqui no Cerrado, que é o nosso caso? Do que a gente está falando quando a gente ouve falar ou fala de slow food? Obrigada pela pergunta. É sempre bom ter abertura um pouco para falar sobre isso. Para a gente, é um tema super caro, a alimentação adequada e saudável. Eu, como nutricionista, a Júlia, como antropóloga, a gente se encontrou muito nisso, mas veio de antes, assim, na nossa adolescência, a gente começou a se envolver. Então, é sempre muito legal ter esse espaço. Eu vou falar um pouquinho do movimento em si, e a Júlia fala um pouco da nossa atuação aqui no Cerrado. Maravilha. Mas o slow, ele surgiu na década de 70, lá na Itália. Então, o fundador do slow food é ainda vivo, foi presidente do slow por muitos anos, recentemente a gente mudou. Mas o Carlo Petrini surgiu quando eles perceberam a chegada de grandes indústrias e do fast food em regiões muito tradicionais do país. Então, eles viram isso como uma afronta à cultura alimentar local. E no início, esse nome slow food veio exatamente para se contrapor à ideia do fast food. É bom. Então, quando a gente pensa o que o fast food representa, o slow, ele vai na linha contrária. É o contrário, totalmente o inverso. Então, hoje já é bem mais amplo, assim, mas desde o início o slow preza por um alimento bom, limpo e justo. Então, que a comida, ela tem que ser gostosa, prazerosa, mas ela também tem que ser sustentável e justa. Justa com o meio ambiente, justa com o produtor, justa com quem está comprando. Toda uma economia sustentável, né, ali verdadeiramente sustentável, né, se construindo. Aí, hoje, o movimento, ele tem algumas bases. As principais são a educação do gosto. Então, assim, é educar as pessoas sobre a alimentação saudável, mas também uma alimentação que preserve a sociobiodiversidade local. Então, hoje a gente vê, né, uma pessoa que nasceu no Cerrado, ou nasceu no Pantanal, ou, enfim, nasceu em qualquer bioma do Brasil, todo mundo conhece donut, já comeu donut, já ouviu falar, já comeu cookie, e às vezes não conhece um fruto local, que deveria ser nosso. E esse senso de pertencimento é o que faz a gente querer que isso seja protegido. Então, que faz a gente defender o nosso bioma, que faz a gente entender a nossa cultura, se conectar com os nossos traços ancestrais. Aí, além da educação do gosto, tem a proteção e a preservação da sociobiodiversidade, como eu estava falando, e também tem a parte de advocacy, né, que é a incidência política. Então, incidir sobre políticas que atuem nessa questão de segurança alimentar, de proteção da sociobio, e, inclusive, né, no nosso evento, a gente está em parceria com o Sítio Boca do Mato e a Central do Cerrado, que são aí grandes parceiros do Slow e também dos chefes, e estão nessa defesa de buscar novas formas de produzir, revender, comercializar e consumir alimentos. Então, de valorização mesmo do que é nosso, de perceber isso e não ver o Buriti como exótico. Não era para a gente ter essa visão, né, do Buriti ser uma coisa exótica. Isso era para ser parte do nosso dia e não essa inversão que, às vezes, acaba acontecendo. E aí o Slow tem várias redes temáticas, atualmente, e uma delas, que hoje em dia já é um grupo muito grande, é a Rede Jovem. Então, a gente faz parte da Rede Jovem e a Descochepa é um evento que a Rede Jovem do Slow Food Internacional organiza. Muito bem. E aí, quando a gente vai ouvindo a Samanta falar, a gente entende o porquê que, mesmo falando de alimentação, a antropologia casa tanto, não é? Quando a gente fala de Slow Food, porque é um resgate, de fato, à nossa origem, à nossa cultura, a um olhar mais sensível para o nosso ambiente. Muitas vezes é isso. A gente sai de casa para comer uma comida de um outro lugar e tem ali na sua vizinhança, de repente, uma planta, um fruto ou um produtor que produz algum alimento regional que você nunca nem sequer ouviu falar. E aí você descobriu todo esse universo. É uma virada de chave muito grande, né, Júlia? Sim. Também é um dos trabalhos do Slow Food fazer esse levantamento de receitas e de formas como a gente produz o alimento que não são mais vistas. É como se fosse um catálogo daquilo que está entrando em extinção. Não necessariamente o fruto ou a planta, que podem entrar em extinção por questões ambientais, mas também em extinção cultural, né? A forma como você prepara aquele alimento, ela vai se extinguindo com o tempo. Então o Slow Food, ele também faz esse resgate de fazer esse mapa de receitas afetivas. E um dos festivais que a gente fez online durante a pandemia, teve até um correio elegante de receitas. Que legal! E as pessoas trocaram receitas online, né? E aí foi muito divertido ver, porque como era online, pessoas de vários lugares diferentes participaram. Então a gente recebeu receitas do Sul, recebemos receita do Pará também. Então foi muito bonito de ver essa interação. Que demais, meninas! Excelente projeto, boas ideias, que papo bacana. Então, reforçando para você que está nos acompanhando, o Disco Xepa acontece no sábado, lá no Colabora Café, na 507 Sul. Vai ter distribuição de almoço grátis com alimentos que seriam descartados, mas preparados aí de uma forma muito especial, com a ajuda de três chefes de cozinha. Vai ter também oficinas, rodas de conversa, shows, tudo isso. A partir da uma da tarde é só chegar para acompanhar. A gente conversou agora com a Samanta Fabres e com a Júlia Vivas, elas que são integrantes da comunidade Slow Food Cerrado. Meninas, muito obrigada pela conversa. Reforcem só o Instagram de vocês, para o pessoal poder acompanhar os movimentos que vocês organizam, as ações e também para que possam ter mais informações sobre sábado. Perfeito, Aline. Muito obrigada mais uma vez. Só reforçando que o Espaço Colabora Café, o almoço é a partir de uma, três horas ele já vai estar acabando, mas o Espaço Colabora tem um cardápio super legal também, super alinhado com todo o projeto. Então, durante a tarde, até mesmo no almoço também, se quiser comer algo diferente do que vai estar sendo ofertado. Tem o cardápio, eles estão com o cardápio de drinks do Cerrado também, super legal. Para quem gosta, tem sucos, tem cerveja, é um cardápio bem completo, super gostoso, que vai estar lá disponível também durante todo o evento. E agradecer a abertura do Colabora Café por nos proporcionar. A Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, que está investindo nesse evento. é o Slow Food Brasil, o Slow Food Cerrado, a Central do Cerrado, o Sítio Boca do Mato, a Aspank, os chefes e os artistas. São muitas pessoas, senão não era possível acontecer. Não tem como construir coisas com poucas mãos. Sozinha. E o nosso Instagram? É, o nosso Instagram é ou se você achar mais fácil, pode procurar Slow Food Cerrado também, que é o Instagram, que não é da Rede Jovem, mas tudo está sendo feito com colaboração. As informações também estão lá. Muito bem. Samanta e Júlia, obrigada, meninas. Sucesso no evento. Voltem sempre. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.